Alô, 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 galerinha! Bom encontrar você novamente. Nesta videoaula de hoje, nós iremos papiar um pouquinho sobre a adaptação dos seres vivos. Por que você acha que os dinossauros desapareceram no planeta Terra e muitas outras espécies? Será que tem alguma coisa a ver com adaptação? O que é adaptação? Você é uma pessoa que está adaptada? Esse período de pandemia está inquietando as pessoas? Elas estão adaptadas a essa situação? Vamos ver isso nesta videoaula de hoje? E aí, você já viu esse bichinho muito bonitinho? Ele se chama Jumpará. Está adaptado à mata do passarinho, na mata atlante. É um mamífero. Quando adulto, se alimenta de frutas. Interessante que ele só sai para comer à noite. Durante o dia, ele fica intocado. Ele é um animal que está adaptado aos hábitos noturnos. Bem, uma observada em mais esse animalzinho estranho que você talvez nunca tenha visto. É o caranguejo de esponja. O Laureacea Giani, nome científico, como a gente já estudou. Ele tem uma aparência parecida com a das esponjas marinhas. Coloração, a cor dele é parecida. A coloração dele é parecida com a cor das esponjas. Agora me responda. Para você, essa vantagem de ser similar, ter uma cor parecida com a das esponjas, é vantajosa para ele? Por que você acha que ter a cor das esponjas é vantajoso para o caranguejo de esponja? Você está vendo aí um exemplo clássico de adaptação. Você está bem adaptado à vida que você leva. Mas o que é adaptação? Você talvez saiba vivenciar uma adaptação, mas você não sabe dizer. Com palavras mais adequadas, o que é adaptação? Então, qualquer característica ou fator que torne um ser vivo bem integrado ao ambiente onde ele está, a gente pode dizer em biologia que ele está bem adaptado. Para o ser vivo estar adaptado a um lugar, existem alguns fatores que possibilitam isso. Entre eles, a adaptação desse ser vivo com os fatores não vivos do ambiente, como, por exemplo, pedras, o próprio solo onde ele esteja. Ou seja, tudo aquilo que não tem vida em si é um fator responsável pela adaptação. A adaptação também está relacionada à relação dos seres vivos uns com os outros. O caranguejo de esponja, por exemplo, ele tem a coloração das esponjas. Isso facilita os predadores de não enxergá-lo. É uma grande vantagem adaptativa. A adaptação também está relacionada com a maneira como o ser vivo se alimenta. O ser vivo, ele precisa estar adaptado ao ambiente. Muitas vezes, para ele conseguir alimento, claro, e o alimento é energia para ele conseguir sobreviver. A adaptação de um ser vivo ao ambiente também está muito relacionada com a sua capacidade ou necessidade de se reproduzir. Muitos seres vivos só saem para casalar à noite. Isso é uma adaptação, porque talvez durante o dia ele ficaria mais vulnerável a outros tipos de predadores. E aí, nessa imagem, o que é que você está vendo? Você está vendo só folhas, você está vendo um lagarto, você está vendo um passarinho. Então, esse bichinho, ele está muito bem adaptado ao ambiente onde ele está. É bom que fique claro como a adaptação não acontece. Muitas pessoas estão enganadas quanto à adaptação de um ser vivo. Por que um ser vivo sai à noite e não durante um dia? Então, adaptação, isso é uma adaptação. A adaptação não acontece para satisfazer a necessidade desse ser vivo. Ou seja, para torná-lo mais bonito ou mais feio, mais elegante, mais raro. Não, não tem nada a ver com isso. Adaptação também não acontece porque o ser vivo está submetido a determinadas condições durante a sua vida. Não tem nada a ver com as condições em que o ser vivo vive. Também, adaptação não acontece ao longo da vida de um indivíduo. Adaptação, biologicamente falando, não acontece durante um período da vida. Acontece ao longo de muitas e muitas gerações. A adaptação acontece por quê? Por que é que adaptação acontece? Ela acontece através de um processo chamado evolução. E a evolução não se dá do dia para a noite. Ela se dá através de muitas e muitas gerações. Você está vendo nesta foto o astralopithecus na primeira foto. Nessa última aí. Isso dá a sua esquerda para a direita e você está vendo o homo sapiens atual. Isso não aconteceu do dia para a noite. A transformação do ser humano ao longo do tempo aconteceu durante várias e várias gerações. Agora, claro, a adaptação é muito influenciada pelos fatores do ambiente. Isto mesmo, o tipo de ambiente onde o indivíduo vive, mora, isso é um fator que interfere na sua adaptação. Por falar nisso, o ambiente é formado por dois tipos de fatores. Existem os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são todos aqueles que possuem vida, faz parte dele, todos os seres vivos, todos os organismos que compõem uma comunidade. Então, aí nesse rio, você está vendo peixes, você está vendo insetos, você está vendo plantas. Mas, eles compõem os fatores bióticos. Mas, também nessa imagem, você está vendo luz, você está vendo água, você não está vendo ar, porque o ar não dá para ver. Mas, eles compõem os fatores abióticos, ou seja, os fatores que não têm vida. Os fatores bióticos que têm vida e os abióticos, eles influenciam muitos seres vivos ao longo das gerações. E, claro, influenciando sobre sua adaptação ao ambiente. É bom que se diga que, para entender como ocorre a adaptação, que um ser vivo qualquer está inserido dentro de um ecossistema. Você está inserido dentro de um ecossistema. Um ecossistema é um conjunto formado pelos seres vivos, ou seja, pelos fatores bióticos, pelos seres não vivos, ou seja, os fatores abióticos. E, a relação que existe entre eles, é bom que se diga que esses seres vivos e não vivos devem estar inseridos dentro de uma região, dentro de um determinado ambiente. O ecossistema, então, é um conjunto formado pelos seres vivos, não vivos, mas o ambiente onde ele está e é todo o conjunto de relação entre eles. Você está vendo nessa imagem aí, uns corais. O coral é um bom exemplo de ecossistema, assim como um rio. Num rio, existem os seres vivos, peixes, mariscos, dentre outras coisas. Seres não vivos, a água, o próprio solo, e o meio ambiente, a luz em si, a umidade, a temperatura. Sua casa, uma floresta, um rio, o mar, a terra, são exemplos de ecossistemas. A ciência que estuda a adaptação dos seres vivos ao meio ambiente, a ciência que estuda as relações dos seres vivos uns com os outros, a ciência que estuda os ecossistemas, é chamada de ecologia. A ecologia é uma das ciências mais importantes e requisitadas hoje. Os ecólogos ou ecologistas são cientistas que estudam a ecologia, a relação dos seres vivos uns com os outros, a relação dos seres vivos com o meio ambiente. E é um trabalho de extrema importância para aprendermos a preservar o meio ambiente. Sua companhia é sempre agradável. Tchau! Até! Tchau!